É, não sei se vocês já viram isso aí, o nome dela é Alu, trabalha com, olha lá, tem duas aqui, também um de cimento puro, passa pra ela e ela passa, a gente chama de Stabtec, tá vendo? Tá nessa Líbia nossa aí, 944, e faz a troca de solo, solo mole e ingerce o solo. Toda essa área aqui ó, que a gente tá andando aqui, pois já foi feito esse trabalho. Aí a gente foi chamado aqui agora pra atender a Lua, o soldador tá ali, a esteira da Lua, quebrou, o soldador vai ali dar um calor no pino, pra gente poder estirar. O serviço aqui é esse, olha aí. E nessa troca de solo ela vai injetando cimento, pra quem não conhece, aí ó, olha lá. Na 944 Líbia. Tchau. 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 Tchau.